Vamos ver agora sobre a postura na corrida. Para facilitar, vou te mostrar três maneiras de posicionar o seu tronco e que podem afetar completamente a sua corrida. Vou te mostrar ainda que tipo de sobrecarga negativa cada padrão pode estar exercendo sobre o seu corpo, sem você nem perceber. Primeiro, vamos observar rapidamente cada um desses padrões de posição na corrida. Dá uma olhada nesse primeiro atleta. É o que a gente chama de corredor pato, que corre com o peito muito estufado, com o peso do corpo todo lá para trás. Agora, observa comigo o oposto do corredor pato. Esse atleta aqui já tem um tronco reto, só que muito inclinado para frente, a ponto de fazer um V com o quadril. Por fim, agora sim o atleta que corre bem alinhado, é reto, o tronco dele é reto, com o peso inclinado ligeiramente para frente. Esse tipo de postura que eu recomendo que você busque desenvolver. Vou colocar esses três corredores aqui na tela, para a gente comparar e entender as consequências práticas de cada um na sua corrida, ok? Vamos recorrer a alguns conceitos básicos da física, mas é bem simples de entender, eu te garanto. Bom, o principal fator que a gente vai analisar é a força da gravidade atuando sobre o corpo, em cada situação. Essa seta verde representa a gravidade, ok? E você se lembra daquela lei de Newton, da ação e reação? Então, quando a força da sua passada incide no solo, é retornada uma força contrária ao seu corpo. É isso que essa seta vermelha representa, beleza? Então pensa aqui comigo, a gravidade sempre incide no corpo perpendicular ao solo, agora a força contrária que retorna do solo contra o seu corpo vai atuar nele na posição em que ele estiver, ou seja, se o peso do corpo, do tronco, está mais para trás ou mais para frente, esse vetor vai atuar mais para trás também. Se estiver para frente, vai atuar mais para frente. Observe de novo o corredor pato, ali com o peito estufado, olha onde está o peso da cabeça dele. A cabeça está muito atrás da linha do pé, bem fora do centro de gravidade. Sabe o que que acontece aqui? Um desgaste excessivo ou desnecessário? Simplesmente porque o atleta joga o peso para trás, no movimento que contraria o que ele deseja fazer, que é ir para frente, ou seja, a gravidade fica contra ele nesse caso. Vamos olhar aqui para o corredor que faz o contrário e joga o tronco todo para frente, vou chamar isso de tronco caído, beleza? Olhando para ele num primeiro momento, você pode até se perguntar, ué, mas não é bom inclinar para frente? Te digo que sim, é mais interessante, mas desde que seja em equilíbrio com o restante do corpo e com o tronco ereto. O que acontece aqui é que o corredor joga o tronco muito para frente e compensa com o quadril todo lá atrás, ou seja, o centro de gravidade fica para trás e isso vai fazer a corrida dele ser muito mais difícil, cansativa e bem arriscada para a saúde da coluna. Vai ter uma sobrecarga no quadrado lombar. Então, ficou esclarecido para você os tipos de postura que não contribuem com sua corrida? Eu espero que sim. Então, vamos ver agora aquele padrão de postura que eu considero mais adequado. Nesse padrão, o seu corpo fica ereto, bem retinho, alinhado e ligeiramente inclinado à frente. Essa inclinação acontece no corpo como um todo e não só na coluna como fez o corredor do tronco caído, lembra? Então, estou falando aqui da maneira certa de inclinar o corpo à frente para favorecer o seu movimento. Você corre de uma maneira muito mais fluida, favorecendo a dinâmica da corrida, ou seja, aproveitando a força da gravidade da passada anterior para impulsionar a próxima passada. Uma boa postura, além de prevenir lesões, ainda pode ajudar demais na sua performance. Reforçando, a postura na qual eu recomendo que você corra, compreende, primeiro, um corpo bem alinhado, reto, com o quadril encaixado em sua posição neutra, nem muito para trás, nem jogado para frente, mas alinhado com o resto do corpo. E segundo, uma leve inclinação do corpo à frente, de maneira uniforme, ele todo deve se inclinar, não só o tronco. E segundo, uma boa postura, vamos lá. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri